Livre para todos os públicos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa terceira aula de Geografia do oitavo ano. Para esta aula eu trouxe o conteúdo, que é a continuidade do conteúdo anterior, População Mundial, Crescimento e Distribuição. Também trouxe o nosso convidado especial, olha lá o nosso convidado especial para vocês não esquecerem dele, tomem conta do seu livro didático, cuidem bem dele, porque ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso. No final do ano vocês vão devolver para a escola e outra criança, outro adolescente vai ter oportunidade de estudar com o livro didático. Cuidem bem dele, estudem. A aula é para dar um apoio para vocês, mas mais do que nunca hoje, o estudo depende de você. Aqui a gente começa e você continua em casa. Certo pessoal? Vamos lá. Então, para estudar População Mundial, Crescimento e Distribuição, eu trouxe algumas perguntas. Primeiro, a população mundial, ela está aumentando ou diminuindo? Vocês já se perguntaram sobre isso? Existe alguma teoria que tenta explicar a evolução da população mundial no planeta Terra? O que eu estou querendo perguntar com isso? Será que existem algumas ideias que explicam a situação da população no mundo e a evolução dessa população? Terceiro, o que a ciência que estuda a população, a demografia, tem a nos dizer sobre o crescimento da população mundial? E aí, você está cheio de perguntas? Está cheio de dúvidas? Então nós estamos no caminho certo. Bem, na aula anterior, nós estudamos a ideia de crescimento vegetativo ou natural. Então, a ideia de crescimento vegetativo está ligada à ideia da taxa de natalidade e mortalidade. Então, por exemplo, quando a taxa de natalidade é alta, maior do que a mortalidade, a população está aumentando. Quando a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade, a população está diminuindo, porque está morrendo mais gente do que está nascendo. Então nós trabalhamos com essa ideia. E agora nós vamos estudar essa ideia, aplicar essa ideia. Vamos lá? E aí eu trouxe para vocês um gráfico. Vamos para o slide. Vamos lá? No slide, pessoal. Nesse slide aqui, eu trouxe para vocês um gráfico de linhas. Porque, como eu disse para vocês, a gente tem que exercitar sempre a leitura e interpretação de mapas. Mas além dos mapas, a gente tem que estudar e aprender a ler e interpretar gráficos e tabelas. Por isso eu trouxe esse gráfico. E a partir de agora eu vou começar a trazer vários gráficos para a gente ir aprender a interpretar. Lembre-se, tudo a gente aprende. Vamos aqui para esse gráfico. Bem, esse gráfico de linhas, ele tem duas partes, tem dois elementos. Primeiro, vamos lá. Ele tem uma linha. Olha a seta lá. A seta indica linha. O gráfico, ele tem uma linha. Na linha desse gráfico, nós temos a evolução do ano. Do ano 0 ao ano 500, o ano 1000, 1500 e o ano 2000. Isso é a linha, certo? E a linha verde, ela avança no histórico. A linha verde do gráfico. Outro elemento do gráfico é a coluna. Olha a coluna desse gráfico. Na coluna, nós temos a evolução da população mundial, medida em bilhões de habitantes. Parte lá do 1, vai 1 bilhão, 2 bilhões, 3, 4, 5, até 8 bilhões de habitantes. E como os mapas, os gráficos também têm um título. Qual o título desse gráfico? População mundial entre 1800 e 2017. Beleza? Vamos analisar esse gráfico. Por esse gráfico, pessoal, olhem para a linha verde. No ano de 500, a população do mundo estava estabilizada. Não aumentou muito nem diminuiu. No ano 1000, continuou estabilizada. Qual é o ano em que a população do mundo, o século em que a população mundial começou a crescer muito, pessoal? Olha a seta lá, ó. No ano de 1800. Se você for acompanhar a linha verde, no ano de 1800, a população mundial disparou. Ela bateu 1 bilhão de habitantes. Depois, em 1827, ela passou de 2 bilhões e foi crescendo, até as estimativas de que, mais ou menos em 2017, a população do mundo já alcançou 8 bilhões de habitantes. Então, pessoal, a partir de 1800, a população mundial, ela vem crescendo muito. Por quê? O que aconteceu? Eu posso começar dizendo para vocês que isso tem a ver com uma revolução importante que aconteceu naquele período, que foi a Revolução Industrial, que é de 1780. A partir da Revolução Industrial, o homem conseguiu libertar a produção da necessidade, começou a produzir em massa alimentos, mercadorias, produtos, produtos farmacêuticos. A ciência começou a se desenvolver bastante, principalmente a medicina. E isso permitiu o crescimento da população mundial. Pessoal, a ideia da transição demográfica, ela tenta explicar a história da evolução da população mundial. O que é a transição demográfica? É um modelo teórico, uma teoria, que tenta explicar os ritmos de crescimento da população mundial. E esses ritmos, ela divide em fases. A demografia, que é a ciência que estuda a população, a partir do estudo da quantidade, do quantitativo e das características da população mundial, ela identificou quatro fases no desenvolvimento da população mundial. A primeira fase é aquela fase em que há altas taxas de natalidade e mortalidade, como nós vimos lá, que vai até 1800. Quando nascia muita gente e morria muita gente. E aí imagine, se nasce muita gente e morre muita gente, a população não aumenta, ela fica estagnada. A transição demográfica percebeu que a partir de 1800, a população mundial passou por um processo de transformação. Num primeiro momento, caíram as taxas de mortalidade, ou seja, deixou de morrer tanta gente. Mas a taxa de natalidade continuou alta. Por quê? Porque a partir de 1800, a medicina avançou muito com a industrialização, a produção de alimentos, a produção de roupas, calçados, produtos, necessidades básicas. Então a população deixou de morrer tanta gente com o avanço da medicina. Só que as famílias continuaram tendo muitos filhos. Então a natalidade era maior do que a mortalidade. Então a população aumentava. Posteriormente, mais adiante, começaram, começamos, os demógrafos começaram a perceber que as duas taxas começaram a cair. Tanto a de natalidade quanto a de mortalidade. A de mortalidade caía por quê? Porque a população deixou de morrer tanta gente devido ao avanço da medicina e na melhoria das condições de vida. E a natalidade começou a cair por quê? Devido à urbanização. Um elemento, percebam, a população que vive na cidade tende a ter menos filhos do que a população que vive na zona rural. Naquela zona rural em que não há grande desenvolvimento tecnológico, trator e maquinário. Então as pessoas tendem a ter mais filhos para ajudar no trabalho doméstico. Não é isso, pessoal? No trabalho da casa. E uma quarta fase da transição demográfica, que é a fase que os países desenvolvidos, os países capitalistas desenvolvidos estão passando hoje, ela identifica que há uma baixa taxa de natalidade e mortalidade, que é o caso do Japão, que eu falei anteriormente. As famílias, elas tendem a não ter filhos. Vamos entender isso a partir de um gráfico? Vamos lá. Eu trouxe esse gráfico aqui pra gente. Preste atenção no gráfico. Qual é o título desse gráfico? O título desse gráfico é transição demográfica. Aqui nesse gráfico, na linha, nós temos o ano. Aqui só aparece o ano de 1800 e o ano 2000. Na coluna, não tem dados da população. Porque esse gráfico de linha aqui, o objetivo dele é tentar explicar a ideia da transição demográfica. Então, vamos lá pra primeira fase da transição demográfica. Olha lá. Olha a seta. Primeira fase. É essa bem aí. Olha lá a seta. Nessa primeira fase, a linha azul representa a natalidade e a linha roxa representa a mortalidade. Olhem que as duas linhas caminham juntas. Por quê? Nascia muita gente, morria muita gente. Então a população do mundo não aumentava. Na segunda e terceira fase da transição demográfica, percebam, a linha da natalidade continuou avançando. Ou seja, continuou nascendo muita gente. Só que a linha da mortalidade, que é a linha roxa, ela começou a entrar em decréscimo. Ou seja, nascia mais gente do que morria. A taxa de natalidade era maior do que a de mortalidade. Logo, a população do mundo explodiu, aumentou. A partir de quando? De mil e oitocentos. A partir de mil e oitocentos. Essa é a demarcação. Essa é a segunda e a terceira fase. O Brasil, ele se encontra na terceira fase. E qual é a última fase da transição demográfica? A quarta fase. A quarta fase é a que se encontra os países capitalistas avançados. Em que nasce pouca gente e morre pouca gente. As pessoas não têm mais necessidade e nem querem mais ter filhos. Então, o que importa da gente reter aqui, pessoal, é que nós temos como identificar esse processo de crescimento da população a partir de determinadas ideias. Estudem mais um pouquinho lá no livro didático de vocês. Outra questão que a gente precisa estudar também, que está lá no nosso livro didático, é a distribuição da população mundial. E aí vocês podem se perguntar, como está distribuída a população do mundo pelo território? Será que existem alguns fatores que determinam a distribuição da população mundial pelo planeta? Será que existem algumas características que permitem me determinar por que tem mais gente vivendo em um determinado espaço, território e outros nem tanto? A maior parte da população do mundo hoje, ela vive na zona urbana ou na zona rural? Por fim, a população do mundo hoje, será que ela é jovem, adulta ou será que é de idosos? Já pararam para refletir sobre isso? Vamos tentar responder essas questões? Vamos lá. Aqui nesse slide, vamos lá no slide. Eu trouxe esse slide para vocês. População mundial, distribuição. Existem vários fatores que interferem na distribuição da população pelo planeta Terra. Um desses fatores são os fatores naturais, da natureza. E aí eu trouxe a imagem do rio. Então, por exemplo, os rios, eles geralmente são fatores de atração da população. Porque o rio, ele abastece uma cidade de água, ele tem água para agricultura, alimentação, peixes. Então, o rio, ele é um fator de atração. Agora, alguns elementos naturais, alguns fatores naturais, podem servir também de fator de repulsão, de expulsão da população. Por exemplo, um deserto. Muito poucas pessoas sobrevivem em um deserto. Poucos povos sobrevivem no deserto. É, porque existem povos que vivem no deserto. Mas o deserto não é um fator de atração populacional. Então, os fatores naturais, eles podem atrair ou eles podem expulsar a população. Outro fator também que vai determinar a distribuição da população pelo planeta são os fatores históricos. Como, por exemplo, redes de comércio. Cidades ou locais próximos a redes de comércio, geralmente atraem pessoas. Pelo potencial do comércio. Aqui eu trouxe, inclusive, a imagem de São Paulo. São Paulo, capital, no estado de São Paulo. Então, São Paulo, ela atrai a população. Porque na zona urbana, geralmente, as pessoas têm mais acesso a serviços públicos de saúde, educação, moradia, transporte, emprego, renda. Então, grandes cidades atraem a população. Mas também existem fatores históricos que expulsam a população, como, por exemplo, guerras. As guerras geralmente causam a expulsão da população. Fatores climáticos, eventos climáticos extremos, tsunamis, tufões, enchentes, podem também expulsar. Então, existem os fatores naturais e os fatores históricos, eles podem atrair, tanto quanto podem expulsar a população e interferem diretamente na distribuição da população no planeta. E outra questão, será que hoje a maior parte da população está vivendo na zona urbana ou na zona rural? O que vocês já pensaram sobre isso? E aí? Bem, para falar sobre isso, eu trouxe esse outro gráfico de linha. Vamos para o gráfico? Vamos lá. Qual o título desse gráfico? Mundo, população urbana e rural, de 1950 a 2050. E aí, professor, peraí, nós não estamos em 2050. Não, pessoal, isso aqui é uma estimativa. Geralmente, os demógrafos fazem essas projeções. O que é projetar? É lançar para frente. Então, eles analisam as tendências da evolução da população e eles fazem gráficos e tabelas para tentar perceber quais são as tendências de evolução da população. E é isso que esse gráfico de linha expressa. Vamos interpretar o gráfico de linha. O que tem na linha do gráfico? O ano, período, de 1950 até 2050. Qual é a informação que está expressa na coluna desse gráfico de linha? Na coluna é a população do planeta Terra medida em bilhões de habitantes, de 0 a 7 bilhões. O que representa a linha verde desse gráfico? A linha verde representa a evolução da população urbana. Percebam a linha verde. Em 1950, a linha verde estava lá. Menos de 1 bilhão da população vivia na zona urbana. A projeção para 2050 é de que mais da metade, muito mais, 60, 70% da população já vai estar vivendo na zona urbana. A linha pontilhada vermelha representa a população rural. Percebam que a população rural evolui, a linha sobe, ela se mantém, mas depois ela entra em declínio. E hoje, a maior parte da população mundial vive na zona urbana ou na zona rural? O que você acha? Quem disse zona urbana acertou. A maior parte da população do mundo hoje vive na zona urbana. Podemos dizer que o mundo é urbanizado. Só que a gente deve levar em consideração que existem alguns países que são mais urbanizados e outros menos urbanizados. Existem países em que a maioria da população ainda vive na zona rural. O Brasil, a população é predominante urbana desde a década de 1970, em que houve uma viragem. A população urbana superou a população rural no território brasileiro. Ok? Vamos para mais uma ideia sobre distribuição da população? Bem, aí eu trouxe esse outro planisfério, esse mapa, justamente para frisar essa questão da população urbana, pessoal. Porque a população urbana tem centralidade no desenvolvimento econômico, a cidade é o local do comércio, é o local da indústria, de serviços, há mais recursos, desenvolvimento econômico, certo? Então a cidade também é o centro na produção e disseminação da cultura, é o centro das grandes empresas, dos grandes conglomerados internacionais. Então é importante a gente entender a centralidade da ideia de urbanização e do porquê a população vive na cidade. Nesse mapa, qual é o título desse mapa? Vamos lá. Mundo, população urbana em porcentagem, 2018. Nesse mapa, qual é a legenda do mapa? Tudo que está de vermelho são áreas em que 80 a 100% da população vive na zona urbana. Percebam, o que está mais claro de laranja e amarelo são aqueles lugares em que a população rural é maior do que a população urbana. Se vocês quiserem revisitar a nossa primeira aula do oitavo ano, que nós falamos em regionalização por níveis de desenvolvimento econômico, eu poderia fazer uma relação aqui. Quais são as áreas mais urbanizadas que tem a maior concentração da população vivendo na zona urbana? São as áreas dos países capitalistas desenvolvidos, avançados. A maior parte são os países da América do Norte, da Europa, a Oceania, a Austrália, certo? Quais são os países em que a maior parte da população vive na zona rural? São os países mais pobres. Os países subdesenvolvidos, que ainda não se industrializaram. Então, a relação da urbanização, nós podemos fazer uma relação da urbanização também com o desenvolvimento econômico. Então, pessoal, outra questão que a gente pode refletir sobre a população do mundo é aquela pergunta que eu fiz no começo. E aí, será que a população mundial é jovem? Ela é composta de adultos ou de idosos? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Vamos aqui para o gráfico, para o mapa? Nesse mapa, pessoal, está bem aí a pergunta. E o mundo? Ainda é jovem? A maior parte da população ainda é jovem? Nesse mapa, qual é o título do mapa? Mundo. Projeção do percentual de pessoas entre 10 e 24 anos na população em 2050. É outra projeção para 2050. Nessa projeção aqui, tudo que está de lilás, tudo que está de lilás são áreas do planeta Terra que até 2050 vai ter no máximo 20% da população entre 10 e 24 anos. Ora, quer dizer que a maior parte da população desses países que estão em lilás será adulta e idosas. Quem são esses países? É a maioria do mundo? Bem, pessoal, esses países são os países, primeiro, os países capitalistas desenvolvidos e também os países que têm algum grau de desenvolvimento de industrialização. Esses são os países em lilás. Os países que estão em amarelo e verde são os países em que a maior parte da população é jovem. A maior parte da população é jovem e adulta. E para responder a pergunta se o mundo ainda é jovem, a resposta é sim, pessoal. A maior parte da população mundial ainda é jovem, composta de jovens. Agora existe uma tendência de que essa população, cada vez mais do mundo, caminhe para a idade adulta. É claro, entendam, existem desigualdades regionais. Por exemplo, em países de capitalistas desenvolvidos, como o Japão, a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a população é predominantemente adulta e idosa. Principalmente no Japão. A maior parte da população é idosa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um estado do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, em que a população idosa é enorme em relação à população total. De outro lado, os países mais pobres, a população ainda é predominantemente jovem. No contexto global, fazendo uma média, a população do mundo ainda é jovem, mas a tendência é de que, cada vez mais, chegue a vida adulta e a terceira idade. Certo? Bem, pessoal, esta foi nossa aula sobre geografia, sobre população mundial, crescimento e distribuição. Vamos na escola, vamos pegar nossas atividades, vamos pegar o livro de idade, vamos estudar, reforçar. Porque o estudo começa aqui, mas ele tem que continuar e aí, na sua casa. Exercite, muito obrigado. Espero que tenham gostado.